Está terminando o prazo para atualização do acompanhamento de crianças e gestantes beneficiárias do programa Bolsa Família do Governo Federal. Atenção pais de crianças de 0 a 7 anos e mulheres grávidas beneficiários do programa Bolsa Família do Governo Federal. É que termina dia 29 o prazo para atualizar o acompanhamento nas unidades básicas de saúde de Aparecida de Goiânia. Então essas crianças de 0 a 7 anos, as mães, os pais responsáveis, pode estar levando essas crianças nas unidades para estar fazendo verificação de cartão de vacina e análise antropométrica para ver questão nutricional, se está desnutrido ou não. E as gestões também, a questão do pré-natal, questão de vacinação também, para cumprir essas condicionalidades. Caso essas pessoas não cumpram, elas poderão ter sanções, desde suspensão até que volte a comparecer a unidade, até a perca do benefício que o governo federal oferece. A Aparecida de Goiânia tem hoje 32 mil pessoas, entre gestantes e crianças de 0 a 7 anos, beneficiárias do Bolsa Família. Apenas 56% deste número compareceram às unidades básicas de saúde. O município conta com 42 unidades básicas de saúde que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. O acompanhamento deve ser feito uma vez por semestre, de janeiro até junho e depois, de julho a dezembro. Para realizar o acompanhamento, os beneficiários precisam se identificar com documentos pessoais, de preferência o CPF e número do NIS e também levar a caderneta da criança e caderneta da gestante. A gente está caminhando para a reta final do mês e do ano, então a gente alerta e pede agora, a gente vai entrar no período de férias, as mães, os pais que estão com essas crianças em casa, e depende do Cade Único para estar procurando as nossas unidades, para estar colocando em dias essa questão do benefício que eles recebem. Obrigado. 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 Obrigado.